Em apenas poucas horas, esta área de acampamento passou de um lugar tranquilo para um crematório de trailers. Visitantes e moradores foram pegos de surpresa pela velocidade dos incêndios, que se espalharam pelo norte da Espanha, matando quatro pessoas. Os 80 turistas que estavam aqui tiveram apenas alguns minutos para sair. Tudo o que ficou para trás foi perdido. Alan, por exemplo, perdeu seu bangalô por completo. Não tenho mais nada. Tenho estas roupas e o que comprei ontem, só. Nunca vivi algo assim, mas em cinco minutos poderia ser o fim, então você tem de sair. É um triste fim para um lugar que prosperou por mais de uma década. Para Antônio, dono do acampamento, o local era a sua vida. Ele ainda está em choque. Perdi tudo, tudo, todo o meu dinheiro. Tudo isso foi construído com o meu próprio suor. Entre destroços e fumaça, um milagre. Uma única casa móvel pertencente a uma aposentada escocesa, surpreendentemente, não foi atingida pelo fogo. Pensei, por dentro vai estar tudo queimado. E não está. A televisão está ali, os livros ao lado da cama, onde estávamos lendo antes de dormirmos. É mais do que sorte. Acho que meu anjo da guarda estava fazendo hora extra. E o parque, destinado a acampamentos, é apenas um pequeno ponto nos 14 mil hectares devastados pelos incêndios.